Aqui a gente tá organizando tudo, ó, colocamos as ligas, ó, o bico também e a rabeira pra viajar, show de bola. É uma ótima opção pra quem não quer usar aqueles protetores quando é viagem curta, colocar as ligas de descanso, show de bola. Poxa, é longe. Poxa. Acabamos de chegar aqui, pessoal, e olha só, tá amarrada ali, balte. E agora a gente vai lá pra área do caminhão. Os meninos vão lavar lá atrás e a gente vai instalar o caminhão em algum lugar pra ficar. Ó, minha gente, pra quem não sabe, ele morre no meio de um trator. Não pode ver um trator, já acabou de se esticar aqui. Aí agora a gente segurou ele. Ele fica muito agitado. Ele tem medo de verdade, vem, vem. E aí, pessoal, a gente descarregou os cavalos. E aí tem que fazer a higiene daqui, porque a gente baixa essas camas, ó, e dá pra dormir também. Tô de bola. Enquanto os meninos alinham o caminhão ali, ó, pra gente começar a montar, né, a lona, enfim, organizar tudo. Tô aqui, tá chorando, dig. Porque se eu deixar ele preso e ele se assustar, sai arrancando tudo e correndo. Enquanto isso, os outros estão ali, ó, amarrados, né, pra gente organizar. E aqui o lugar é muito bom, a gente pegou aqui. Um lugar bem tranquilo. E aqui a divisão ficou assim. Um dia, minha gente, a gente fez um piquete bem grande desse lado. E aí tá aqui a égua do Dudu, Big. Desse lado, Balte sozinho, porque ele é muito brigão. E ali, o palomino e a de esteira. E do outro lado tem mais um cavalo. Aqui a jantinha volta. E o que aí, Herói? Aqui tem carne de sol de cachoeirinha, acelolada, tem macaxeira e um velho suflê de milho. E agora tá tudo organizado, todo mundo de capa. De frio. O pique tá ali atrás, no escuro, mas tá no piquete. E é isso. E da turma aqui, ninguém dá trabalho, sabe? Tá todo mundo aqui, ó, com as capinhas, as capinhas no piquete. Mas o bonito fica saindo o tempo todo. O Big é muito imperativo, ele não consegue ficar quieto. Bom dia, pessoal. Então, já são quase seis da manhã e já vai começar a vaquejada. A gente vai colocar a sala nos cavalos agora, dar uma caminhada. E mais tarde a gente vai se apresentar na pista, tá? Então, vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é a rotina. Assim que a gente acorda. Dessa hora os cavalos já comeram faz um tempo. E já tirou a capa de frio, enfim. A gente vai começar a selar. Toma café. Fé no mundo. Vem, vamos lá. Muito obrigado! Amor? Vem, vamos lá. Amor! olha o cabralzão, o cabralzão é bonito demais que cabra bonita, poxa deus e aí Sabina, vai gostar então a gente vai dar uma caminhadinha pra ter mais tarde tem aí galera, a gente passeando aqui a gente passeando aqui achou o Jack Holland fica enjoado vai bonitinho e pessoal, pra lá é a pista os caminhões e tem essa área bem grande aqui ó, muito boa pra gente caminhar os cavalos né, dar uma relaxada vou de verdade ai, uma feijada boa a gente entrega um leite pão, lobo e mortadão todos os dias bora ele sabe que é ele costumado né vamos começar aqui a preparação já dei a pasta de calminho pra ele tá isso daqui ó dá organar aqui tem que dar em média 4 horas e agora a gente vai usar a escova e usar o Shine Ross pra outra lindar né tá bonitão então minha gente é isso hoje não deu pra correr porque só pode ir uma vinda com o Odísio mas amanhã eu vou pedir pra encaixar certo e aí no caso no sábado tô aqui com Toscana ó a gente tá aqui só na torcida pelos meninos né não vai correr em balte e Bruno no Silvio Alckmaster né que é o cavalo palomino e aí tá relaxado é nada viu que tá lá já fugiu do piquete duas vezes já tá lá solto eram tá aí se preparando já que montaram nesse cavalo de estira não dá uma pisa muito pequena vê esse cavalo se liga o três o três o três o Brasil a gente tá abençoando o júri a gente tá abençoando oitenta e um oitenta e um oitenta e um oitenta e um Pega, sai de mão na bola, olha compartilhapra. Pega, a gente não mora. E o meu Deus traz aqui vai descer, e a meia foi e vai derrubada para o meu Deus. the ground has aqui. Ima minha cabeça foi para o meu Deus. De quatorze e sete do sete do sete do sete do sete do sete. Ele o atacou no atalho. A gente já acabou até o meu Deus. A gente já fez a presença. A gente já fez a presença. A gente já fez a presença. Pra Camaraboy MG, que é Vasco Carlos tudo vai descendo acredito na Camaraboy de acendimento e 14 de julho de 3 de setembro no campeonato do portal Camaracanot as Camaraboyes Opa! Graças a Deus nós ganhamos os relógios sem a batida O Amador é Pedro Bruno Xavier, é apenas utilizando a propriedade da Emissão de Telegadas e a propriedade da Emissão dos Bíblicos. O que é isso? Deixa, deixa, deixa. Tchau! Choveu quase o dia inteiro. Agora a gente não tá botando as capinhas de frio neles. Pra poder passar a noite e a madrugada, né? E amanhã, se Deus quiser, tem que ser embatido, né, Big? Vai ficar mansinho, né? Vai correr com a mamãe. Hum? Olha, o que é lindo. E agora é a noite de descanso. Mas a gente continua assistindo o quê? Na vaquejada aqui do quarto. E aí ... ... E aí ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto